Um dia, talvez, sem medo do amor, ser canção e cegar sem saber, simplesmente olhar pra você, sem vaidade. Será que o amor é isso? Um outro sonho no futuro, meus versos vão contar. As coisas mudam num segundo, e sempre vão mudar, o amor é lutar, recriar, transcender, resistir, o mistério capaz de explicar a felicidade. O pensamento se vai, enquanto algumas ilusões se desfazem, mas nada é capaz de fazer o coração desistir. Se o tempo se vai, e os sentimentos chegarem a fugir, não vamos romper, nem se perder de mim. Mas não, eu não vou te prender, como flor no jardim, se o teu corpo é o meu castelo imaginário. Eu não posso mentir, que o amor é de dois, se o amor é de um pra você, um pra você, de um por pra você, um sim pra você, pra mim. O pensamento se vai, enquanto algumas ilusões se desfazem, mas nada é capaz de fazer o coração desistir. Se o tempo se vai, e os sentimentos chegarem a fugir, não vamos romper, nem se perder de mim. Mas não, eu não vou te prender, como flor no jardim, se o teu corpo é o meu castelo imaginário. Enfim, eu não posso fingir, que o amor é de dois, se o amor é de mim pra você, um pra você, de flor pra você, um sim pra você, pra mim.